Música Música Hi유 Em vaccines are the biggest and the best We will see it very無 наконец Brother you are also a Buddhist Eu sou um Budista? Eu sou um Budista. Então você vai saber muito. Agora me diga tudo. Ok. Eu me lembro muito de interesse em todos os culturais. Ok, ok. Eu sei, ok. 50% já sabe o que é. Então, a Budismo, é muito interessante. Ok. Isso é muito difícil. Você vai saber tudo. Ok. 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 Isso é o Le Manali. Ok. Isso é o Le Manali. Ok. Então, se você está vindo de Manali, a Hemis Monastry é o caminho. Ok. 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 Ok.